Se liga no mistério que aqui é o ratão, eu sou o campeão no Geometry Dash Eu já quebrei tudo, eu já quebrei teclado, eu já quebrei cadeira, eu já quebrei a porta Mas eu prometo, enganei esse campeão aqui, eu vou mandar bem, eu não vou quebrar nada Será, nego? Ratinho? Fala aí negada, ratão borrachudo voltando calmamente aqui hoje na base do Lexotan Para poder jogar Geometry Dash, é isso daí, eu prometo não quebrar nada Porque assim eu não quero ter prejuízo, nego, e outra coisa assim, é um negócio assim muito assim Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó, é porque passou, passou das, da, da, da Uma caguejada que o bicho pegou Das dez, aqui ó, dez e seis, ó, passou, nego, passou Então assim eu não posso quitar muito, porque senão vai rolar multa, né? Então vambora aqui, ó, Stereo Madness, já passei Back on track, já passei Essa mandiga aqui que eu não passei, então vambora nela Barratão boladão, ó Tô no experimente, nego, tô no experimente Opa, calma, deixa eu cruzar minha perna aqui Barratão boladão tipo a peganistão Ele cresce, ele vai, ele vai mandando a letra Cantando bolado, esticando a perninha aqui Ô, meu senhor, partiu meu quadrado e dá mole, velho Meu quadrado virou rodinha Cheio de negócio bolado, cheio de negócio pequeno É um ratão boladão, é negoção Ele joga bonitinho, pulando no quadradinho Ele vai, ele vai, que aqui tá tranquilão Vai, negou E sai padrão Uh! Ah, moleque Ô, mas eu vou Dei molinha ali, velho Não, calma, calma, gente Vai conseguir Hoje eu vou jogar todas as falas Hoje eu não quero me estressar Hoje eu quero relaxar, nego Hoje eu quero relaxar Mas pra que que eu pulei ali? Como é que eu vou relaxar desse jeito, demônios? Como? Também não sei Pulando, ele é pulada, é sua Vai Eu pulei pra morte ali, velho Não, não, tranquilão, tranquilão Tranculaço, tranquilaço Isso aí, porra Caralho, eu cheguei nessa parte aqui, nego Essa parte eu lembro, essa parte eu lembro Eu já passei por aqui porque eu já fui experimentar aqui já Isso aí, porra Agora, agora a chinela canta Isso aí, nego Vai, 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 vai Você errou Não, não era pra ter pulado ali, chinela Pula 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 Pula, pula, pula Pula, pula Pula Ó galera, não sei o que jogar na moral, eu tô aqui me estressando, mas sim ó, vou jogar na moral agora, porque o sentimento tem que ser gordo. E o sentimento gordo tem que ser o sentimento partido do amor, nego, genérico de outras coisas. Então a gente tem que ser carinhoso com as coisas, não pode quebrar nada. Eu sei que eu tenho a forma de quebrar as coisas. É verdade. Tiago, o ratão, o ratão ele quebra tudo, velho, não! Eu sou o cara que gosta de cuidar as coisas, eu venho para o mundo para construir. Caraca, filha da puta, porra! Eu não, não, não... Vou construir minha mão na tua cara. Quem foi o demã que fez esse jogo? Procura aí na internet, amã, quem foi que fez esse jogo? Agora galera, odeia esse cara, porque ele tá me estressando. Entendeu? Ah ratão, mas a culpa é sua porque você é ruim. Eu vou mostrar que eu sou ruim agora, ó. Mostrando o quanto eu sou ruim. Ó. Estou mostrando, galera. Eu vou mostrar que eu sou ruim. RUIM! 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 Para, cacete! Vai atrás. Ó como é que eu sou ruim. Ó como é que eu sou ruim. Ó como é que eu sou ruim. É sempre ali, mano! É sempre ali, nego! Vambora! Camarão, eu prefiro jogar um two-down, hein, nego! Ahhhh! Porra! Consegui passar, caralho! Opa! Cuidado, cuidado! Cuidado com essa garrafa de Sprite voando aí, nego! Tem que tomar cuidado com essa porra aí! Isso aí, porra! Não! Demônio, não! 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 Eu não fiz isso! Eu não fiz isso! Diego! Não é pra ligar agora, não! Para! Meu telefone só toca, véi! Ah, meu Deus! Tá me atrapalhando! Tá me atrapalhando! Vambora! Vambora! Uh! 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 Sai! Porra! Tô mandando me parar, caralho! Tá, 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 tá! Sai! Sai, meu Deus! Vai! 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 Que caralho! Por que que eu não pulei ali? Isso é a cobiça! Vai pegar a moedinha! Dando uma de Sonic nessa porra! Que se fode! Quadrado! Você corre! Mas você não é o Sonic, porra! Tô te dando esporrão, Quadradete! Porra! Você é um Cubim do Lego e olhe lá, rapaz! Aí, ó! Cubim do maior Lego morre! O máximo que acontece quando o ser humano pisa em você e fica gritando de dor! É isso que acontece, cara! Eu, hein! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Mas por que que eu te peço a vida, moninho? Ai! Ai, 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 ai! Sai, ai, 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 ai! Merda, mano! Ai, meu nego! Vai! Vai! E sai! Chiclete com uma banana show! Uma banana show! Agora vai! Não! Sente pressão, meu! Sente pressão! Tô aqui a horas! Horas! Já passei mal o caralho! Pra chegar nessa parte aqui é um inferno! Vambora! Agora é a parte que tu começa a suar! Porque tu fica nervosinho! Não, velho! Não, velho! Tragico! Eu tô mal no cu! Desisto! Give up! 96! O 96 aqui! A gente pula num próximo episódio desse demônio aqui que eu tenho quase certeza que vocês não vão querer! Vocês não vão querer! A gente vai jogar Drainout! Drainout! Como é que joga isso daqui? Como é que joga? Vai! Isso aí! Isso aí! Eu preciso da fase nova! Eu preciso da fase nova! Eu preciso da fase pra brincar! Vocês tão me entendendo, Under Studio aqui? Eu preciso! Pra relaxar! Show! Vai! Chega de negocinho! 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 Cai! Morre! Descalata! Cai! Vambora, nego! Vai! Isso aí futua! Noooosss! Nossa! Morre! A parada ficou de cabeça pra baixo! O negócio é do demônio! Meu Deus! Eu não tô me livrando nisso! Não! Essa fase aqui não é pra relaxar! Vou tentar mais uma vez! Porque ela da música cheia de negocinho que eu curto pra caralho! Vou cantar pra vocês aqui o refão! E o Aman vai ler jantar! Não fica o... Não fica o heavy comigo não, editor! Chega de negocinho! 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 Morreu! E vai! Chega de negocinho! 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 Puta que pariu! Não dá pra cantar música sem negocinho... Ah, última negrum. Prometo. Ah, última é o caralho. É tomar no cu. Vambora no nó! Negocinho spray, base after base! É a última pra terminar esse vídeo aqui, que eu já me estressei demais! meu demais creek e aí música show caraca música de boate em ratão ratão tongue 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 é o ratão feganistão jogando 10 cm 10 isso aí meu nego isso aí calando a boca das inimigas tudinho e vai , vai 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 , vai vai Isso aí, padrão, 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 padrão. Puta que pariu Uh! A porra da fase vai subindo! Mano, ali não dava, ali pegou ali de prop... Mano, de primeira mandei bem orrores! Vai, isso aí! Parece aquela musiquinha do dotanego. É isso aí, padrão... o controller tá falhando aqui, tá falhando nego, falhando horrores Ordem a bot, ışan-a-á-xá-ná-shá na renamoovi Ordem-a-xá na minamoovi Ordem-a-xá-na-bóóti Isso ai, mandaram música do Xanabot Vamos relaxar, última Aqui ó, qu-let it go, qu-let it go, let it go Mandou bem Google directamente Umbire aí Ratal Magnitude Suprema é Ratalιο Vai, vai Vai, pulando Aqui boi Mansa, mano, New Best New Best Gostei É isso aí, meu irmão É, o Rep Corn Shingada gordo Shingada magra Mano do Céu Acabou o vídeo aqui Mas eu vou mandar de novo o pola Pola Gast Vai Electricity Dual Isso aí. Vai, o mudinho, mudinho cantando. Não, mudinho, mudinho, mudinho. Mono, não, esquece o mudinho, esquece o mudinho. Pegou o fati, oh! Isso aí, padronizou, padronizou o sistema. A rei me desconfigurou. Onde está o bolso de... Isso aí, cara. Isso aí, ratão. Tem que mandar, tem que ter concentração. Tomaram com concentração essa porra aqui. Caralho, porra. Cabou o vídeo. Cabou o vídeo, é sério. Cabou o vídeo. Cabou o vídeo. Eu tô paciência pra essa porra, não. Eu sou filho de del, rapaz. Eu, hein. Ah, para, para, para. Oh, oh. Vou jogar outro, vou jogar outro. Eu quero jogar essa merda aqui. Tem demência? Não pode jogar. Por que não pode? Por que não pode? Por que a mamãe não quer papai? Não deixe, negue. Não pode. Não pode nem jogar outras frases. Não pode. São 12 tipos de vídeo aí, velho. Deixa o like, show. Na moral, se você quer outro, eu sou cara de palavra. Eu vou tentar só mais uma vejinha, na cartela aí, nego. Na cartela para servir a... Ah não. Ratão. Mas eu tenho que jogar sem som. Eu não posso escutar a porra daquela música ali não. Vão bora. Isso aí Agora eu consigo essa porra Agora eu consigo Aí, ó Eu certeza levei uma multa Eu certeza levei uma multa Eu certeza Porra Vai Bum Agora eu tô sentindo Tá assistindo aqui Não vou Agora vai Isso Porra, não Acabou Rati o som Uh Não Não Eu só tô dando bolinha aqui Eu tô dando bolinha Tipo, muito bolinha, véi Ai, não Eu sou o cara dos games Ai Ah Ah Não Perdeu Pra que que eu pulei ali, véi Pra que que eu pulei ali Pra que que eu pulei ali Não Passa mal, nego Passa mal Passa mal Passa mal Passa mal Passa mal Mano Mano, eu tô aqui Já desesperado, véi Desesperado Botou a cadeira, sou Não Não era pra ter por lá Da lixo É um animal 20 anos de curso Nessa porra Não, fé Ai, não 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 Passa mal Passa mal Passa mal Passa mal Passa mal